Seguiu, está virando o meu do pé. Mistérios da internet. Com o meu do pé. O mistério de hoje, ele perturba a internet desde 2017. O que é Jedis? Eu nem sei falar o nome dele direito, porque acho que é em inglês, então vou chamar de Jedis. O que é? Um desenho animado? Um jogo? Um bichinho de pelúcia? Esse caso de hoje começa quando um comediante americano chamado Nate Fernaldes, ele estava procurando pins dos anos 70 e 80 para achar uns de bando e tal. Ele entrou no ebay, comprou um monte de pins antigos de um vendedor de lá. Quando chegou aquele monte de pins, um se destacou para o Nate, que era de um bichinho marrom parecido pelo chamado Jedis. Tinha o nome dele escrito. E o Nate ficou muito curioso. Ele queria saber o que era Jedis. Quando você quer saber alguma coisa, você vai no Google. Ele foi no Google e procurou por Jedis. E não tinha nada no Google sobre Jedis. Nada. Ninguém sabia nada sobre esse bicho. O Google não sabia o que era. O Nate também procurou para o vendedor do ebay. Vai que ele sabia de alguma coisa, mas ele não sabia também de nada. Ele só vendeu a coleção de pins. Então o Nate foi para o Twitter e perguntou Que porra é essa? O que é Jedis? O Google não sabe de nada. Alguém me ajuda porque minha cabeça vai explodir. O Nate foi atrás de outros vendedores de pins e encontrou alguns que tinham pins dos Jedis. Então ele começou a comprar e começou a fazer a coleção de pins dos Jedis. Nate então postou a foto dos Jedis no Facebook e pediu ajuda por lá. Foi quando apareceu no comentário alguém com uma folha de adesivos dos Jedis. Ele postou a foto de uma folha de adesivos de Jedis. E agora não só os Jedis, mas ele tinha um monte de amiguinhos dos Jedis. E o nome talvez de um desenho que se chamava A Terra do Tar. Nesse ponto então as pessoas começaram a conversar lá nos comentários. Essa conversa passou para os fóruns. E as pessoas começaram a lembrar do desenho dos episódios dos desenhos de Ta. A pesquisa no Google passou a disparar sobre Jedis. Então uma nova folha de adesivos apareceu. E aquele mundo de Ta perdido e desconhecido dos anos 80 ia ganhando mais personagens. Nate ficou muito curioso. Ele queria ver um episódio do desenho de Ta. Alguém tinha que ter uma fita VHS perdida gravada com um pedaço qualquer do desenho de Ta. Então ele achou lá nas folhas de adesivo o nome da empresa que fez lá a folha de adesivo. Ele começou a ligar e a procurar quem tinha feito ali os adesivos. Demorou anos para ver uma resposta. Acontece que o Jedis e a Terra do Tar foram desenhados por um funcionário daquela empresa. E ele fez os adesivos ali para a filha dele. Ele nem sabe quem fez os pins, quem pegou lá a ideia do desenho e fez os pins. E o desenho animado que todo mundo lembrou. O desenho animado nunca existiu. O que aconteceu com essas pessoas em 2017 sobre os Jedis é chamado de Efeito Mandela. Ou Falsa Memória. Que é quando muita gente lembra de alguma coisa que nunca aconteceu ou nunca existiu. A Falsa Memória ganhou esse nome em 2010. Quando uma mulher chamada Fiona Brume, num evento de quadrinhos e HQs, ela resolveu falar lá com as pessoas sobre a morte do Nelson Mandela nos anos 80, na prisão. E muita gente lembrou da morte dele. Acontece que em 2010 o Nelson Mandela ainda estava vivo. E nos anos 90 ele foi presidente da África do Sul. Ele nunca tinha morrido naquela época. Ele veio morrer em 2013. Existem várias teorias do que é o Efeito Mandela. Pode ser Universo de Paralelos. Pode ser Lavagem Cerebral. Pode ser um erro da Matrix. A mente humana é fantástica. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Estava lembrando uma coisa aqui. Pô, vocês lembram daquele dia que a Globo interrompeu o episódio de Dragon Ball no 11 de setembro quando caíram as Torres Gêmeas? Bons pesadelos. Segão, estou querendo mais do pé.